É bem fácil o refrão Volta os passarinhos Meu padinho, ó meu padinho O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Meu padinho, ó meu padinho O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Peça pros homens tão bem olhar O rio Salgadinho me ensinou a nadar O rio Salgadinho que era tudo pra mim Salvem o Salgadinho Meu padinho, ó meu padinho O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Meu padinho, ó meu padinho O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Ó meu padinho, só mais um recado Pelas cabaçais, lapinha e reizado Pelos artesão que faz bonitinho A imagem do meu padinho Meu padinho, ó meu padinho O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Pode cantar quem aprendeu Meu padinho, ó meu padinho Uai, seu app de vídeos curtos